Suas lágrimas são O quanto fui ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um do que tem Você me deu amor Devolvi e contestei Uma conta de dor Mas não fiz uma maldade Você pode esperar Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor Que venha a ficar Pra vida inteira Mas nem sempre o que espera Dá pra chegar Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor Que venha a ficar Pra vida inteira Mas nem sempre o que espera Dá pra chegar O que as suas lágrimas são O bastante pra mim Dizer que se houvesse perdão Pra mim não poderia ser Dessa vez foi demais E eu fui incapaz O amor que você me deixou Faça o que preciso for Só não vai revelar O quanto fui ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Devolvi e contestei Uma conta de dor Mais alguma Mas não tem incomodagem Se pode esperar Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor Que venha a ficar Na vida inteira Mas nem sempre o que espera Dá pra chegar Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor Que venha a ficar Pra vida inteira Mas nem sempre o que espera Dá pra chegar Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor Que venha a ficar Pra vida inteira